O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O cartilhão de bebidas, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, consolida as normas relacionadas a esse produto tão apreciado pelo brasileiro. A Alida e o Bruno abriram uma cervejaria em 2014 no Rio de Janeiro e encaram os desafios de serem micro cervejeiros. A gente vê muitas cervejarias surgindo e, de vez em quando, as cervejarias praticam os preços que são inviáveis para a gente. Em oito anos de negócio, eles chegaram a criar 200 tipos de cerveja diferente. A gente gosta de apresentar experimentos. Então, antes da gente lançar um produto, a gente testa ele bastante. Do ano 2000 até 2021, o número de estabelecimentos registrados no país pulou de 40 para 1.549, um aumento de mais de 3.600%. Só no ano passado, o setor cresceu 12%. 200 novos estabelecimentos foram registrados. Esses produtos de qualidade começaram a ser produzidos aqui no Brasil, ganhando muitos prêmios internacionais, inclusive. Então, hoje você não precisa de uma cerveja importada para experimentar um produto de qualidade, um produto diferente, um produto que utiliza uma fruta ou um tipo de formulação diferente daquelas que nós temos comumente aqui. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou um documento que consolida as normas relacionadas à cerveja, disponível para consulta no site, garantindo a qualidade do produto, que movimentou mais de 77 bilhões de reais no ano passado e representa 2% do PIB do país, além de gerar mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Muito eu atribuo isso à paixão do brasileiro pela cerveja, por essa bebida, e a parceria que nós temos, eu vejo como parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que as pessoas têm a ver, não, eles vêm nos fiscalizar, não, eles vêm nos fiscalizar também, mas eles desenvolvem, eles ouvem, eles trabalham, a gente constrói junto e isso permite o desenvolvimento do setor.